Estou aqui, na sua casa, preciso ouvir sua voz. Aos teus pés, eu me lanço agora, eu sei que tu podes curar, eu trago a cidade de alguém que tanto errou, mas tentou acertar, eu tentei acertar. Sei que hoje é meu dia, então decidi, eu não vou mais chorar, muda minha vida, muda minha sorte, preciso de uma chance do teu favor. Teus um remédio pra minha alma, preciso de um milagre hoje, Senhor. Eu trago a cidade de alguém que tanto errou, mas tentou acertar, eu tentei acertar. Sei que hoje é meu dia, então decidi, eu não vou mais chorar. Música 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 Graças a Deus, muito bom dia. Que Deus abençoe a vida de todas as pessoas abundantemente, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um Café com Deus, que vai de segunda a sexta-feira, às oito horas da manhã. Que Deus abençoe a vida de todas as pessoas que estão entrando, que vão entrar aí no decorrer do dia, acompanhando o nosso Café com Deus. Prepare aí seu copo com água, prepare aí a sua peça de roupa, porque daqui a pouquinho nós vamos realizar a oração da fé. Daqui a pouquinho nós vamos realizar a oração da fé. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai alcançar a sua vida. Como diz a canção, muda minha vida. Você quer que Deus mude a sua vida? Você quer que Deus mude a sua história? Quando fala sorte ao seu caminho, talvez o seu caminho tenha sido caminhos difíceis. O Senhor Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade é a vida. E se você querer uma mudança, basta você buscar, chamá-lo, que de pronto Ele vai atender. Muito bom dia a todas as pessoas, em nome do Senhor Jesus. Música Tá chorando por quê? Se você tem um Deus, que cuidar de você, e jamais te esquecer, Ele sabe de tudo, que você tá passando. Lembrar de onde você veio, e aonde você chegou, lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim, E se levantar, e onde colocar a mão, eu vou abençoar. Não chore, que cuida de você, não dorme. E se levantar, tem muita gente que te ama, Deus mandou te dizer, que vai acontecer. Deus mandou te falar, que tudo vai mudar. Lembrar de onde você veio, e aonde você chegou, lembrar de todos os livramentos que você já passou. Nem era pra você tá aqui, mas Deus falou assim, esse aí vou levantar. E onde colocar a mão, eu vou abençoar. Não chore, que cuida de você, não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama, Deus mandou te dizer, que vai acontecer. Deus mandou te dizer, Deus mandou te dizer, Deus mandou te dizer, que vai acontecer. Deus mandou te falar, que tudo vai mudar. Não chore, que cuida de você, não dorme, não. Levanta, tem muita gente que te ama, Deus mandou te dizer, que vai acontecer. Deus mandou te dizer, Deus mandou te dizer, que vai acontecer. E tudo vai mudar. E tudo vai mudar. okinge e pronto, nos atenderá em nome do Senhor Jesus. Hoje, dia 1º de fevereiro, encerramos ontem os nossos 21 dias de monte. 21 dias de muitas bênçãos, muitas vitórias. Olha, eu tô transbordando de bênçãos. O Espírito Santo tá fluindo na minha vida, muito, muito forte mesmo, em nome de Jesus. Que maravilha que é a presença desse Deus maravilhoso. E é isso que eu quero que todas as pessoas alcancem o nome de Jesus. Pois, e alcançar a plenitude de Deus, a certeza da nossa salvação, a certeza de quem é Jesus para cada um de nós. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus na sua vida? Pois, nós só conseguimos entender e saber de fato e de verdade quem é Jesus quando nós temos Ele dentro, fazendo morada no nosso coração. Muito bom dia a todas as pessoas. Hoje nós iniciamos, hoje, às seis horas da tarde, a partir das seis horas da tarde nós vamos iniciar o jejum da Jornada Feliz. Serão dezoito horas de jejum, o jejum da Jornada Feliz. Já entreguei para as pessoas na igreja o folhetim, né? Onde ela vai colocar o pedido da causa impossível. E nós iremos jejuar dezoito horas por dia durante os vinte e oito dias desse mês de fevereiro. Assim como o profeta Esdra, né? Ele jejuou pedindo a Deus uma jornada feliz, pedindo a Deus a proteção para a sua casa, para os seus filhos e para tudo que ele possuía. assim também nós vamos viver esses vinte e oito dias do mês de fevereiro o jejum da Jornada Feliz. Estou pedindo a Deus, irei pedir às seis horas, vou abrir ao vivo no altar, vou estar ao vivo no altar da igreja às seis horas da tarde, abrindo esse jejum, eu e a minha esposa, pedindo a Deus esse mês de fevereiro a proteção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu quero ser boca de Deus na sua vida esse mês de fevereiro, que Deus possa trazer toda a sorte de bênçãos na vida de todas as pessoas que nos acompanham através aqui do Café com Deus, através dos cultos online, ou até mesmo todos que estão presencial, que estão sempre com a gente aí, que abraçaram essa causa e acreditaram no Deus que nós servimos, no Deus que nós buscamos. Eu tenho certeza, em nome de Jesus, se você der ouvidos àquilo que o Espírito Santo tem colocado na minha boca, e você praticar, certamente você vai testemunhar coisas grandes na sua vida, em o nome do Senhor Jesus. Muito bom dia a todos, em nome de Jesus. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para quem não faz guerra, Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Muito bom dia, que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Então começa hoje o jejum da jornada feliz. Nós vamos jejuar, jejuar 18 horas durante os 28 dias. Não vai ser fácil, mas vai ser bênçãos na vida de todos que nos acompanham. E se você tem uma causa impossível, envia o seu pedido pra gente. Pra gente estar orando nesse jejum das causas impossíveis. O jejum da jornada feliz. Será muitas bênçãos. Eu quero que você envie o seu pedido. Serão 18 horas de jejum durante os 28 dias. A Bíblia diz que a casta de demônios só sai através de jejum e oração. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos jejuar. Nós vamos orar. Nós vamos invocar a Deus esses 28 dias. E essa casta de demônios. Essa força maligna, maldita. Que vem amarrando a tua vida. Que vem causando essa depressão. Essa doença. Esse mal que vem fazendo você gastar com medicamentos. E os médicos não descobrem a causa. Você vai passar a ter uma jornada feliz. Você pode ter certeza. E em nome de Jesus nós vamos jejuar por você. Nós estamos jejuando por todos os que estão necessitados. sedentos de um milagre na sua vida. Nesses 28 dias serão 18 horas por dia jejuando para que você alcance a plenitude de Deus. Por isso que eu quero que você me acompanhe. Me acompanhe. Às seis horas da tarde eu vou entrar ao vivo abrindo aí o jejum da jornada feliz. Porque você tem que ter uma jornada feliz. Não pode ser uma jornada só de luta, de sofrimento, de angústia. Tem que haver uma jornada, uma proteção. Diante de tantas adversidades nós vamos mostrar ao mundo que nós servimos um Deus. Um Deus cuidador, um Deus zeloso, um Deus protetor, um Deus que ama, um Deus que cuida, um Deus que ampara. Quando nós nos colocamos na sua total e completa dependência. Tá certo? Muito bom dia a todas as pessoas. Tô aqui já. Agora, hoje ainda, eu tô tomando o meu café. Hoje, nesse mês de fevereiro, no café da manhã, vai ser agora em jejum. Você vai tomar o seu café aí. Mas eu vou estar aqui sem a minha caneca, sem o meu café. Por quê? Porque o jejum começa às seis horas da tarde e vai até o meio-dia de cada dia. Durante os 28 dias. Mas estaremos aqui. Em jejum, esse café vai ser muito mais abençoado. Porque eu vou estar em jejum, abençoando o seu café, abençoando o início do seu dia, nessas manhãs maravilhosas do nosso café com Deus. Tá certo? Em o nome do Senhor, Jesus. Prepare seu copo de água, sua peça de roupa. Tomando meu cafezinho. Eu tô com a Bíblia aqui aberta. Eu queria que você abrisse no livro de Mateus. Mateus, capítulo 16, do versículo 13. Se você puder, tiver aí, muitas pessoas estão agora no trabalho. Muitas pessoas estão me acompanhando com fone de ouvido. Estão trabalhando, mas estão com fone ouvindo a palavra de Deus. Ouvindo aí o café com Deus. E que Deus abençoe poderosamente. Pois o milagre, a cura, a salvação, ela vem pelo ouvir da palavra. Você ouve, guarda no coração e pratica. Quando você pratica a palavra de Deus, aí vem o resultado de Deus da sua vida em nome de Jesus. Lembrando, você pode estar conosco nessa terça-feira. Terça-feira, às sete da noite, estamos vivendo aí a terça-feira das causas impossíveis. Esse mês de fevereiro vai ser muito forte as reuniões. Muito forte. Todas as reuniões. Hoje, vamos estar em jejum o mês todo. Dezoito horas. Temos cinco horas por dia para se alimentar. Por que, Sinto? Não é seis, pastor. Não, por quê? Nós temos que abrir o jejum. Sempre abre-se o jejum uma hora antes. Uma hora antes. Você fez a refeição? Então, às cinco horas, você já tem que estar aí fazendo a última refeição. Para as seis horas, você está abrindo o jejum. Dezoito horas de jejum será pela sua vida para que você tenha uma jornada feliz, uma viagem feliz, um ano feliz, um mês abençoado em nome de Jesus. Se você tem uma causa impossível, eu quero que você me envie a sua causa, me envie o seu pedido. E eu quero colocar junto com os pedidos em nome de Jesus. E vamos continuar orando também pelos projetos do 2021 e todos os pedidos que estão chegando. Agora você vai enviar o seu pedido nessa jornada feliz em nome de Jesus. Muito bom dia a todas as pessoas que estão entrando aí no nosso Café com Deus. Muito bom dia. Que Deus abençoe. Esteja um dia, sim, de fato, abençoado na vida de todas as pessoas. E é claro que todos devem ter e ter um dia abençoado quando começa na presença de Deus. Inicie seu dia. Termine seu dia na presença de Deus. Pois só assim você verá a glória de Deus na tua vida em nome do Senhor Jesus. Está certo? Eu estou com uma Bíblia aqui no livro de Mateus. Mateus capítulo 16, do versículo 13. Porque o Senhor Jesus, ele faz uma pergunta aos discípulos. E essa pergunta até hoje, desde aquele tempo, desde o dia que o Senhor Jesus fez essa pergunta para os discípulos, ainda se faz essa pergunta. Você é questionado por pessoas? Talvez você mesmo já se questionou. O Senhor Jesus queria saber dos discípulos quem ele era. Quem o povo dizia ser o Senhor Jesus? Quem é Jesus na sua vida? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus na sua casa? Porque para muitas pessoas, o Senhor Jesus, ele é o médico, ele é o... Trata-se como o gerente do banco, da prosperidade, trata-se como o curandeiro. Então, quem é Jesus para você? O que Jesus significa para você? Jesus, ele estava preocupado porque o povo, tudo bem, o povo lá fora pode falar qualquer coisa a respeito do Senhor Jesus. Mas se eu ando com Jesus, eu tenho que saber quem que ele é. Você veja que Jesus, quando estava no barco e deu aquela tempestade, e ele, levantando, deu ordem para que cessasse o vento e as ondas, lembra que os discípulos olharam um para o outro e disseram, quem é este? Quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem? Então, veja que tem pessoas que elas não conseguem entender. Eles andavam com Jesus. Havia muitos, mas eles não sabiam quem era Jesus. Você sabe quem é Jesus? Pelo fato de você estar na igreja, não quer dizer que você conhece Jesus. Quem é Jesus? Quem é o Senhor Jesus para você? O café da manhã hoje é para você pensar. É para você passar o dia pensando quem é Jesus para você. Quem é o Senhor Jesus? Quem é o Senhor Jesus na sua concepção? No seu ver, quem é Jesus? Ele é o curandeiro? Ele é o médico? Ele é o que prospera? É o que liberta? Quem é Jesus? Essa pergunta o Senhor Jesus fez aos discípulos, porque eles já haviam abordado e perguntado. Quando Jesus mandou que cessasse o vento e as ondas, os próprios discípulos disseram, quem é este? Quem é este? Pessoas que quando recebem um milagre, uma benção, elas falam, mas peraí, que Deus é esse que eu sirvo? Porque ela não conhece, não tem uma intimidade com esse Deus. Pois quando conhece, quando você conhece uma pessoa muito bem, você conhece a sua família e pergunta, olha, você conhece fulano? Conheço, quem que é? Olha, ele é filho do fulano, da fulana, irmão do cicano, do beldano. Então você vai contar a vida da pessoa e a vida da família dela todinha. Mas tem muitas pessoas que infelizmente não sabem quem é Jesus. Infelizmente. Até porque apresentaram só uma parte de Jesus para ela. Apresentaram um Jesus que prospera. Apresentaram a ela um Jesus que cura. Apresentaram um Jesus que morreu na cruz do Calvário por ela. Mas será que é o suficiente eu conhecê-lo assim? Ou será que eu devo saber de fato, de verdade, quem ele é? Pois o diabo sabe. Certa vez, quando Jesus chega, um homem possesso de espírito maligno, o próprio diabo diz, Então veja que o diabo diz que ele é quem? Filho de Davi. Como a Bíblia diz lá em Samuel, que seria da descendência de Jessé, que viria e tomaria um reino e nunca mais ele seria tirado. Diz assim, Mateus capítulo 16, do versículo 13, diz assim, A confissão de Pedro. E chegando Jesus à porta de Cesareia, de Felipe, interrogou os discípulos, dizendo, Quem dizem os homens ser o filho? Quem dizem os homens ser o filho do homem? Jesus pergunta para eles, vem cá, O que as pessoas lá fora, o que os homens estão dizendo ser o filho do homem? O que eles estão dizendo a meu respeito? Jesus perguntando a Pedro, Qual é o comentário a meu respeito aí fora? O que falam sobre mim? O que falam sobre o Filho de Deus? Por quê? Jesus, desde o princípio, Ele declarou, Ele declarou que Ele era sim o Filho de Deus. Porém, muitos não quiseram crer. Muitos não deram importância, muitos até mesmo acharam que era uma blasfêmia que Ele dizia. E Jesus pergunta aos discípulos, Quem estão dizendo que eu sou? Quem é o Jesus que você busca? Quem é Jesus para você? O que você diz que é Jesus na sua vida? Ou, Quem é Jesus na sua vida? De fato e de verdade? Você já parou para pensar nisso? Você que está dentro de uma igreja, Quem é Jesus para você? E diz assim, E eles disseram, Uns, João Batista, Outros, Elias, Outros, Jeremias, Ou um dos profetas? Então, eles disseram, Olha, Senhor, O comentário aí, Estão dizendo que o Senhor é João Batista, Que o Senhor é Elias, Que o Senhor é Jeremias, Ou um desses profetas, Que o Senhor é Jeremias, Porque fazia sinais, Fazia maravilhas, Não confunda homens com Deus, Não confunda homens com Deus, Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? O que é Jesus para você? O que Jesus significa para você? Aquele que você faz um pedido, Aquele que você senta, Pega o cardápio da bênção, O cardápio do milagre, Diz, Eu quero esse, 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 Ah, E por favor, Bem rapidinho, Que eu estou com pressa, Bem rapidinho, Porque eu não posso ficar vindo na igreja todo dia, Bem rapidinho, Porque eu não tenho tempo para ficar na reunião, Quem é Jesus para você? Aquele, Que é só na hora do sufoco, Na hora do desespero, Quem é Jesus para você? O que ele significa para você? Pois, Essa foi a pergunta, Que o Senhor Jesus pergunta, Fez aos seus discípulos, E os discípulos eram, Olha assim, O povo lá fora, O povo lá fora, O povo lá fora, O povo lá fora está dizendo que o Senhor é João Batista, O povo lá fora está dizendo que o Senhor é Elias, Ou Jeremias, O povo está dizendo que, Alguns dos profetas, Por causa dos sinais, Por causa dos sinais, E Jesus pergunta, E vós, Quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro, Respondeu e disse, Tu és o Cristo, O Filho do Deus vivo, Então veja que Jesus quando pergunta, Para os doze discípulos que estavam ali, Jesus pergunta, E vocês, Quem vocês dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Então Pedro, Pedro ele, Já afirma, Dizem o Senhor, Tu és o Cristo, O Filho do Deus vivo, Tu és aquele que Isaías já, Havia profetizado, Tu és aquele que Samuel profetizou, Tu és o Filho de Deus, Tu és o Rei dos Reis, O Redentor, O Salvador, O Começo, E o Fim, O Alfa e o Ômega, Pedro ele, Revelou, O que estava dentro dele, Na verdade o próprio Deus revelou, Mas, Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Porque se ele for importante, Se Jesus for o Filho do Deus vivo, O Salvador, O Redentor, Aquele que veio para salvar o mundo, Então, Certamente você é uma pessoa que não se preocupa muito, Ou nada, Com as coisas terrenas, Com as coisas materiais, Mas você se preocupa sim, Em andar no caminho de Deus, Você se preocupa sim, Em abandonar o pecado, Em fazer a vontade, De Deus, Porque se você conhece, E sabe para que ele veio, Qual foi, É, O maior propósito do Senhor Jesus, Nessa terra, A nosso respeito, Então, Você é uma pessoa que, Se esforça dia a dia, Para ter o Espírito Santo, Se esforça dia a dia, Para andar nos caminhos de Deus, Não para ser um religioso, Não para ter título, Tem título, Mas quem é Jesus? Tem título de pastor, De missionário, De presbítero, De bispo, De apóstolo, Mas quem é Jesus? Quem é Jesus? Pois o diabo, O diabo, Diante dos homens, Reconheceu e disse, Tu és o Cristo, Filho de Davi, Viesse-me atormentar, Antes do tempo, Veja que o diabo, O diabo, Ele sabe quem é Jesus, O diabo sabe, Que ele é o Salvador, Que ele é o Redentor, Que todo o que nele crê, Não vai perecer, Não vai perecer, Mas vai ter a vida eterna, Quer dizer, Vai ter uma vida abençoada aqui, E uma vida eterna, Uma vida, Eterna, Com esse Deus maravilhoso, Quem é Jesus para você? Você vai para a igreja, Buscar Deus? Buscar o Jesus que Pedro, Que Pedro ali, Revela? Ou você vai buscar Jesus, Como um dos profetas? Como um que cura? Como um que prospera? Ou você vai buscar ele, Porque ele é a única forma, De você estar salvo? Ele é a única segurança, Na sua vida? Talvez, Pessoas, Estão na igreja, Estão na igreja, Há tanto tempo, E não é que ela não queira entender, Por quê? É porque ela não quer, De fato, Aceitar o Senhor Jesus, Como o seu Salvador, Ela não quer aceitar, O Senhor Jesus, Como o seu Salvador, Porque se quisesse, Já haveria descer as águas, Já haveria ser rendido, Entregado a sua alma, Ao Senhor Jesus, Mas ela quer o que Jesus tem, Ela quer a cura, Ela quer o milagre, Ela quer a prosperidade, Ela quer a libertação dos filhos, Muitas vezes, Falam, Pastor, Meu filho tinha que ouvir essa palavra, Se ele estivesse aqui, Mas não, Quem está aqui é você, Então é para você ouvir essa palavra, E eu volto de novo, Quem é Jesus para você? Principalmente você que me acompanha, E já está anos dentro da igreja, Você já passou por muitas igrejas, É claro que já te apresentaram Jesus, Com vários rótulos, O Jesus que abre a porta, O Jesus que abre o mar vermelho, O Jesus que abre a janela do céu, O Jesus que cura o cego, O Jesus que levanta o paralítico, O Jesus que ressuscita os mortos, Mas quem é Jesus para você? Tudo isso? Ou melhor, Só isso? Só isso? Porque isso aí, Jesus disse, Farão as obras que eu fiz, E farão maiores ainda, Curas e milagres, Basta determinar, Determinar que vai acontecer em nome de Deus, É bíblico, Mas salvação eu não posso oferecer, Isso é dádiva do próprio Deus, Deus amou o mundo de tal maneira, E só através do Senhor Jesus, É que eu consigo a minha salvação, É claro que isso não importa para muitas pessoas, Porque o que importa para elas, É uma vida financeira, O que importa para elas, É ter a saúde, E ter a saúde pronto, Acabou, Jesus, Agora espera um pouquinho, Que eu vou curtir a minha saúde, Quando eu ficar doente, Eu volto te buscar de novo, Eu prosperei, Ó Jesus, Agora deixa eu gastar um pouquinho dessa prosperidade, Depois que acabar, Eu volto a fazer mais uma campanha de prosperidade para mim, Então tem pessoas que é assim, O Jesus dela, É aquele que só serve na hora difícil, Diz assim, E vós, Quem dizei que eu sou? E Simão Pedro respondeu e disse, Tu és o Cristo, O Filho do Deus vivo, E Jesus respondendo e disse-lhe, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, Porque não foi carne e sangue que tu revelou, Mas o meu Pai que está nos céus, Você veja, Você veja que quando Pedro, Ele revela aos discípulos, Quem era Jesus, Reconhecendo ele como o Filho do Deus vivo, Que veio à terra para salvar, A todo que nele crê, Jesus também disse, Ó, Eu também te conheço, Tu és, Tu és, Tu és Pedro, Tu és Pedro, E diz assim, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, Porque não foi carne e sangue que tu revelou, Mas o meu Pai que está nos céus, Então veja que Jesus, Ele se referiu com intimidade, Assim não, Tu és Barjonas, E será que o Senhor Jesus tem tido essa intimidade com você também? Será que Ele tem dito o teu nome, teu sobrenome? Será que Ele tem visto quem é você? Certamente sim, Mas será que você tem visto Jesus também nessa intimidade, Conhecendo, sabendo quem que Ele é, E para que que Ele veio? Ele não veio só para curar, Ele não veio só para te prosperar, Ele não veio só para fazer você ter uma vida em paz, Ele veio para que nós tenhamos a vida eterna, Você quer uma jornada feliz? Você quer dias felizes nessa terra? Você quer uma vida plena? Então reconheça, Não só reconhecer, Ah, não, eu reconheço, Reconhecer, Você vê, Vai lá e reconheça, Eu tenho que reconhecer e colocar assinatura, Meu nome tem que estar lá, Reconhecer é viver aquilo ali, Isso aqui agora faz parte de mim, A salvação faz parte da minha vida, Porque eu reconheci Jesus como meu Salvador, E como que eu reconheço isso? Se batizando nas águas, Abandonando a vida errada, Abandonando aquilo que desagrada a Deus, É claro que uma pregação como essa não é muito legal, Porque isso toca no sentimento de muitas pessoas, Que a pessoa coloca Jesus aqui, E tudo o que ela faz para o lado de cá, Então aqui parece, normalmente, Parece que o que ela faz, O que ela vive, Parece que é melhor do que andar com Jesus, E o diabo tem enganado as pessoas, Porque ela leva uma vida nessa terra de ilusão, Mas vai chegar um dia que tudo vai acabar, E só vai restar Jesus, Porém, como ela não reconheceu Jesus aqui, Como seu Salvador, Infelizmente ela vai perecer, Infelizmente, Porque ela tratou muito da carne, Tratou muito do seu próprio desejo, Do seu próprio ego, Do seu próprio sentimento, E esqueceu da vontade de Deus, Esqueceu do plano de Deus, E diz assim, Pois também eu te digo, Tu és Pedro, E sobre esta pedra, Edificarei a minha igreja, E as portas do inferno, Não prevalecerão contra ela, Jesus disse, Você me reconheceu como filho de Deus, Eu te digo que tu és Pedro, Desaponta para ele, Você é Pedro, E sobre essa pedra, Jesus é a pedra fundamental, Jesus é a pedra angular, Jesus é a pedra de esquina, A pedra perfeita, Sobre esta pedra, Edificarei a minha igreja, Volta para Pedro de novo, Dizendo Pedro, Você é a igreja, Você tem que ser a igreja, Você que está me acompanhando, Quando você conhece Jesus, Jesus disse, Diz o teu nome e diz, Sobre esta pedra, Que é Jesus, Sobre você, Você é a igreja, Jesus quer edificar o seu coração, Jesus quer fazer morada na sua vida, Jesus quer transformar a sua vida, Ele diz, Tu és Pedro, E sobre esta pedra, Edificarei a minha igreja, E as portas do inferno, Não prevalecerão, Sabe por que você vê, Tanto crente fraco, Tanto crente com depressão, Tantas pessoas abatidas, Preocupadas com problemas, Porque ela não é a igreja de Cristo, A igreja dela, É aquela placa, Que está pendurada lá, A igreja dela, É aquele CNPJ, A igreja dela, O Cristo dela, É aquele que cura, É aquele que prospera, Mas não é o Cristo que salva, Não é o Cristo, Da plenitude, Total na vida, Não, Ele é, Apenas metade, Na vida dela, E quando nós, Reconhecemos, 100% Jesus, 100%, A minha vida, Tem que estar, Eu não posso, Me dar, Pela metade, Para Jesus, Não tem como, Eu reconhecer Jesus, Só em algumas áreas, Da minha vida, Porque Jesus, Ele não, Crucificou só, A metade do corpo, Mas ele crucificou, O corpo todo, Só assim, Nós, Poderíamos alcançar, Nossa salvação, Então, Eu quero que você, Reflita nisso, Quem é Jesus, Para você, E por que, Tanta preocupação, Com as coisas desse mundo, Quando você, Devia se preocupar, Está reconhecendo, Cristo, Como, O filho do Deus vivo, O salvador, Então, Ele te reconhece, E edifica, Essa igreja, O seu coração, E as portas do inferno, Não vão prevalecer, Contra você, Se você, For a igreja, Se você, For a igreja, De Jesus Cristo, Se você, For a igreja, Se você, For morada de Deus, Se você, For a morada, Do Espírito Santo, Então, O inferno, Não vai prevalecer, O diabo, Não vai prevalecer, Contra você, Os problemas, Não vão prevalecer, Pelo contrário, Você vai vencer, Sobre todos, Esses problemas, Mas, É necessário, Que não, Não apenas eu diga, Não, Eu creio, Eu creio, Pessoas dizem, Eu sou de Deus, É de Deus mesmo? É de Deus mesmo? Você aceitou Jesus como teu único salvador? Você não se preocupa, Se acontecer qualquer coisa, Você vai continuar amando a Deus? Você vai continuar servindo a Ele em qualquer situação da sua vida? Você vai fazer como Paulo, Quando estava preso, Fazendo a carta aos filipenses? E agradecendo, Pelo momento difícil que estava passando? Será? Pois isso sim, Isso sim, É ser filho de Deus, É crer, É ser a igreja de Cristo, E diz assim, Pois também eu te digo que tu és Pedro, E sobre essa pedra edificarei a minha igreja, E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Eu te darei as chaves do reino dos céus, E tudo o que ligares na terra, Será ligado no céu, E tudo o que desligares na terra, Será desligado no céu, Pronto, Para que serve a chave? Mas não é, Essa chave aqui, Não é essa chave aqui não, Ele tem um bolo de chave, Não serve para nada, Não serve para nada, A chave que Deus está dando, É a chave da salvação, Se eu tenho, A chave do céu, Que é a certeza da minha salvação, Eu tenho entrada permanente, No reino dos céus, Eu dobro meus joelhos, E de imediato, A minha mente, Chega até o céu, E ali eu converso com Deus, Diante das adversidades, Enquanto, O mundo aqui em fora está desabando, Eu estou conversando, Conectado com Deus, E Deus trazendo a paz, A calmaria, Mas sabe o que eu acho mais importante, Nessa palavra, É que Pedro, Pedro ele conhecia as escrituras, Pedro ele disse, Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo, Do Deus vivo, Ele sabia que Jesus, Ele era da descendência de Jessé, Pois, Lá no livro de Samuel, Quer ver? Segundo Samuel, Segundo Samuel, Capítulo 7, Versículo 12, Diz assim, Quando os teus dias forem completos, Vieres a dormir com teus pais, Então, Farei levantar, Depois de ti, A tua semente, Que procederá de ti, E estabelecerei o seu reino, Aqui, Aqui Deus está falando, É sobre a vinda do Senhor Jesus, E este, Edificará uma casa, Ao meu nome, E confirmarei o trono do seu reino, Para sempre, Lembra que, Deus disse que, Nunca haveria sucessor para Davi, Jesus, Jesus ele é, O rei permanente, O reino permanente, É o reino eterno, É o Senhor Jesus, Então, Pedro provavelmente, Conhecia essa passagem, E este, Edificará uma casa, Ao meu nome, E confirmarei o trono do seu reino, Para sempre, E eu lhe serei por pai, E ele me será, Por filho, E se vier transgredir, Castigaloei, Como vara de homens, E com açoite de filho de homens, Mas a minha benignidade, Não se apartará dele, Como a tirei de Saúl, Deus confirma, O trono de Davi, Eternamente, Ao Senhor Jesus, Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? O que significa, O Senhor Jesus para você? Porque se você reconhece ele, A primeira atitude, Quando nós sabemos, Que ele é filho de Deus, Que ele é o meu salvador, A minha pressa, É saber que ele veio, Num propósito, Num propósito único, De salvar-nos, De nos garantir, Uma vida eterna, Ao lado do Deus Pai Todo-Poderoso, Então, Isaías já nos alertava, Nas profecias que, Viria o filho de Deus, Tiraria do mundo o pecado, Tiraria do mundo o pecado, E foi o que ele fez, Então, Quando Jesus pede para os discípulos, Trazer informação de fora, Quem era Jesus, Quem que o povo dizia ser Jesus, Aí fora, Se você perguntar no mundo, Quem é Jesus, Pessoas vão dizer, Aquele que está lá pendurado na madeira, Ah, Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus é o menino de Deus, Menino não, Jesus é o filho de Deus, Jesus é o filho do Deus vivo, Aquele que entregou a vida por mim e por você, Só que infelizmente, Rotular o Jesus, Como o gerente do banco que prospera, Como o médico que cura, Como o juiz, Quando tem uma causa, Coloca na mão dele, Não que ele não faça tudo isso, Mas, A maior dádiva de Deus, Foi entregar Jesus, Para que nós, Vinhéssemos alcançar, A nossa salvação, Para que nós, Vinhéssemos, De fato e de verdade, Abandonar o pecado, Através do Senhor Jesus, Porque ele é o exemplo disso, Então quando nós fazemos isso, Então o Senhor Jesus também nos reconhece, Nos chama pelo nosso nome, Sobrenome, E começa a edificar nossa vida, E nos dá a chave, Do reino dos céus, E tudo que nós ligarmos, A chave, A fé, A fidelidade, A certeza, A comunhão com Deus, De que Deus me dê uma chave, Que é a palavra de Deus, Que tudo que eu determinar, Vai acontecer, Aqui na terra, Como também no céu, Ele diz, O que ligares na terra, Terá sido ligado no céu, Então, Se eu reconheço Jesus, Como o meu único, E suficiente Salvador, E vivo na dependência dele, Lutas e preocupação de Jesus, Nos afirmou que haveria, No mundo tereis aflição, Porém, Se eu reconheci Jesus, Jesus me reconheceu, Então, Ele edificou, A minha vida, Eu sou a igreja, De Cristo, Eu sou a igreja, Eu sou a igreja, É aqui que Jesus faz, É aqui que Jesus faz morada, É aqui dentro, E a chave, Ele deu, Para mim, Está aqui, A palavra de Deus, A Bíblia, É a chave, É a certeza, Que se nós andarmos, Numa vida reta, Em comunhão com Deus, Diante das escrituras, É impossível, As bênçãos de Deus, Não aconteciam na nossa vida, Sabe por que muitas pessoas, Não tem mudança na vida dela? Porque, Elas só vê Jesus, De duas formas, Ou Jesus que cura, Ou Jesus que prospera, Mas não Jesus que salva, É que para salvar, Para mim, Receber o milagre da salvação, A graça da salvação, Eu tenho que abandonar o pecado, Eu tenho que abandonar a mentira, Eu tenho que largar, Tudo aquilo que desagrada a Deus, E você sabe, Nós sabemos o que agrada a Deus, Não agrada a Deus, Nós somos já maduros, Pessoas já conscientes, Conseguimos pensar e raciocinar, Isso aqui agrada a Deus, Isso aqui não agrada a Deus, Porém, É mais fácil eu ficar, Talvez, Não para Deus, Que para Deus ninguém mente, Mas, Se enganando a si mesmo, Estou dentro de uma igreja, Mas de fato, Será que eu acredito, No salvador? Será que eu acredito na salvação, Através do Senhor Jesus? Será que eu acredito mesmo, Que ele veio, E deu a vida na cruz do calvário por mim? Porque, Acredita que ele multiplicou os pães, Acredita que ele curou os enfermos, Que ele purificou leprosos, Que abriu os olhos do cego, Acredita que ele ressuscitou os mortos, Mas será que de fato, Acredita que ele, Foi para a cruz, E levou todas as nossas transgressões, Levou todas as nossas pisaduras, Para que hoje, Quem nele crer, Quem nele crer, Através da cruz, Quem nele crer, Não pereça, Mas tenha, A vida eterna, Aí, Eu volto de novo, Naquele texto, Que eu falo sempre, Buscar em primeiro lugar, O reino dos céus, E a sua justiça, E as outras coisas, Serão, Acrescentadas, Então, Se eu trago o reino do céu, Para dentro de mim, Se eu trago o reino dos céus, Se eu tenho certeza, Não há dúvidas em mim, Da minha salvação, Ah, pastor, Mas ninguém tem certeza, Eu tenho certeza da minha salvação, Eu tenho certeza, Que Jesus morreu por mim, Que Jesus levou, O meu pecado, Jesus levou tudo o que era de ruim, Da minha vida, Eu tenho certeza, Da minha salvação, E todo homem e mulher de Deus, Que crê no Senhor Jesus, Que sabe quem ele é, Tem que ter essa certeza, Tem que ter essa certeza, Se não tem, É porque ainda, Ela está dividida, Entre a salvação, E as coisas do mundo, Entre a salvação, E as coisas materiais, Mas quando você tiver essa certeza, O material vai vir sobre a sua vida, Deus vai te abençoar, De uma forma tão grande, Por quê? Porque a maior riqueza, Você já encontrou, A maior riqueza, Você já encontrou, Que é, O Senhor Jesus, O Salvador, O Rei dos Reis, Aquele que tem um reino, Eterno, Que traz o nome, Do Deus Pai, Todo Poderoso, Só assim, Você consegue ter uma vida plena, E você não se conforma, Com esse mundo, Quem se conforma, Com esse mundo, É porque ainda não reconheceu, Jesus, Como seu único, E suficiente Salvador, Como eu falei no princípio, É difícil, É um pouco, Chato falar, De salvação, Quando não se fala de cura, De prosperidade, De vitórias, Só que isso só acontece na vida, As vitórias, As conquistas, A prosperidade, A vida plena, As bênçãos sem medidas, Só acontece, Quando eu reconheço Jesus, Como meu único, E suficiente Salvador, Então Ele é o único, Que pode abrir as portas, Ele é o único, Para me tirar da miséria, Ele é o único, Que pode transformar a minha vida, Libertar, Curar, Só que o principal, Eu já tenho, Que é a minha salvação, Como Sadraque, Mesaque e Abednego, Havia dito ao rei, Ó rei, Se o Senhor quiser nos livrar da fornalha, Ele nos livrará, Se não, Tão somente morreremos, Estamos prontos, Para encontrar com Jesus Cristo, Em outras palavras, Não temos nada, Para perder nesse mundo, Tem pessoas que olham, Para o que tem, E falam, Não, Eu não posso morrer, Porque eu tenho muita coisa, Você não tem nada, O que você deve ter, É a certeza da salvação, É a única coisa, Que você deve permanecer, Lutando, Dia a dia, Aí sim, Você vai ver as coisas, Fluírem na sua vida, De uma forma, Muito grande, De uma forma, Muito poderosa, Inexplicável, Você deixa, De ficar, Fazendo o sacrifício, De tolo, E passa a viver, Totalmente, Pela graça, Não é uma graça, De graça, É uma graça, De esforço, Pois a Bíblia diz, O reino dos céus, É tomado pelo esforço, E sacrifício, Então eu tenho que, Me esforçar, Para andar no caminho de Deus, Me esforçar, Para ser fiel a Deus, Me esforçar, Para saber, E ver, Qual é a boa vontade de Deus, Então assim, Deus vem, E coloca a plenitude dele, Sobre a nossa vida, Tá certo? Eu quero que você, Guarda essa palavra, E quero que você, Durante o dia, Você, Faça a pergunta, Para você mesmo, Quem é Jesus, Para você? É aquele que diz, A paz vos dou, Não a paz que o mundo dá, Porque a paz que Jesus dá, É paz, Eu não me preocupo, Com coisas financeiras, Ou com nada, Desse mundo, Mesmo que seja, Uma cura, Ou uma libertação, Eu tenho que ter essa paz, Porque eu sei que ele falou, Que me daria, E ele disse, Que levou na cruz do Calvário, Todas as minhas transgressões, Todas as minhas aflições, Quando eu creio na salvação, Eu creio também, Que ele já levou, Todos os meus problemas, Junto com ele, Por isso, Que nós vivemos, Uma vida reta, Ou pelo menos, Temos que viver, Uma vida reta com Deus, Se você anda preocupado, Com muitas coisas, Como Marta e Maria, Disseram, Uma coisa só, É necessário, Estar aos pés do Senhor Jesus, Tire toda a preocupação, Tire toda a preocupação, Da sua mente, Do seu coração, E se lance aos pés do Senhor Jesus, Faça um teste, Faça uma prova com Deus, Faça uma prova, Faça uma prova com Deus, De largar tudo, E servir a Deus, Começar a andar no caminho de Deus, Começar a observar as escrituras, E agradar a Deus, De fato e de verdade, Não estou falando para você, Mudar de religião, Virar crente, Tem muitos crentes, Que não estão aos pés de Jesus, Tem muitos crentes, Que não sabem nem quem é Jesus, Está que nem os discípulos do barco, Quem é esse, Que até o mar, E o vento lhe obedece, Andam com Jesus, Mas não sabem quem ele é, Quem é Jesus? Quem é Jesus? E muitas vezes, Jesus pergunta, Quem é esse, Que diz que me conhece, Mas mente, Quem é esse, Que diz que me conhece, E continua fazendo injustiça, Na vida das pessoas, Quem é esse, Que diz que me conhece, Mas continua amaldiçoando, A vida dos outros, Quem é esse, Que diz que me conhece, Mas continua fazendo coisas, Que me desagradam, E aí, Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você? Se ele é o teu salvador, Então lute por essa salvação, Que ele vai te dar a chave, Do reino dos céus, E tudo que você ligar, Tudo que você pedir, Tudo que você pedir, Aqui na terra, Deus vai te conceder, Lá do céu, Não importa qual seja, O milagre, Não importa o que você necessita, Pois Jesus disse, Sobre essa pedra, Edificarei a minha igreja, Jesus é a pedra, Nós somos a igreja, Se você reconhecer, Ele vai edificar a sua vida, Ele vai reconstruir, Restaurar, Transformar a sua vida, Em toda a área, Em nome de Jesus, Tá certo? Vamos falar com Deus, Senhor nosso Deus, E nosso Pai, Ó Deus, Em nome do Senhor Jesus, Nós entramos na tua presença, Nesse momento, Pra te louvar, Te glorificar, Te exaltar, E reconhecer, Que tu és o Cristo, O Filho do Deus vivo, O meu Salvador, O meu Redentor, O meu Senhor, E não há outro Deus, A quem eu possa buscar, A ti Senhor, Eu me rendo, E te peço, Em nome do Senhor Jesus, Visita nesse momento, Cada pessoa, Meu Pai, Que acompanhe esse café com Deus, Talvez, É o alimento que ela precisa, Pessoas que estão, Dentro de igrejas, Pessoas, Religiosas, Meu Pai, Dizem te conhecer, Mas a vontade dela, Que ela faz, Não é de Deus, Mas sim, Tem feito a vontade do diabo, A vontade da carne, Antes, Meu Pai, Deixando a vontade do Senhor de lado, Para satisfazer o seu próprio desejo, Meu Deus, Em nome do Senhor Jesus, Revela-se, O teu poder, A tua grandeza, A tua existência, Dentro, Meu Pai, Dessa criatura, Meu Deus, Toca no doente, Toca no enfermo, Toca no aflito, No necessitado, Meu Deus, Manifesta o teu poder, A tua glória, Liberta, Meu Pai, O viciado, Liberta essa casa, De toda a praga maldita, De toda a força maligna, Do inferno, Em nome do Senhor Jesus, Estende as tuas mãos poderosas, E traga, Meu Pai, O reino dos céus, Para dentro dessa casa, Em nome do Senhor Jesus, Consagra esse copo com água, Coloca nessa água o teu poder, A unção de cura, De libertação, Quando essa pessoa beber dessa água, Que venha fluir dentro dela, Rios de águas vivas, Meu Deus, Dá ela uma vida plena, Dá ela a chave, Do reino dos céus, E tudo, Meu Deus, Que ela ligar, Tudo que ela pedir na terra, Que seja concedido do céu, Eu te peço, Em nome do Senhor Jesus, Visita o familiar, Que se encontra, Meu Deus, Enfermo, Visita agora, Aonde quer que esteja, Traga paz, Meu Pai, A esse coração, Pois eu entrego tudo e todos, Nas tuas mãos, Abençoa, Abençoa, Meu Pai, Esses 28 dias, Do mês de fevereiro, Abençoa e consagra, Meu Pai, O jejum da jornada feliz, Talvez essa pessoa tenha uma causa impossível, E ela vai, Está fazendo o seu pedido, E nós estaremos orando, Meu Pai, Para que ela tenha uma jornada feliz, Um mês, Abençoado, Cheio de proteção, Cheio de bênçãos e vitórias, Meu Deus, Que esse mês, Meu Deus, Venha sim ser, Um mês da diferença, Na vida de todas as pessoas, 28 dias, Meu Pai, Que o Senhor, Vai dar essa pessoa, Uma jornada feliz, Que fará diferença, O ano todo, Na vida deste homem, Na vida dessa mulher, Pois eu abençoo, Em nome do Pai, Do Filho, Do Espírito Santo, Em nome de Jesus, Amém, E graças a Deus, Graças a Deus, Graças a Deus, Olha, Eu quero que você guarde, Essa palavra, E eu quero que você, Fique, Com essa pergunta, Quem é Jesus, Para você? Quem é Jesus? Quem é Jesus, Para você? Lá fora, As pessoas podem falar, O que elas quiserem, Mas você tem que saber, O que Jesus é para você? Qual é a importância, De Jesus, Na sua vida? Qual é a importância, Do Filho de Deus, Na sua vida? Eu falei ontem, Me diga com quem tu andas, Que eu direi, Quem tu és, Se você anda com o Senhor Jesus, Então você é filho de Deus, Mas quem anda com Jesus, Lembra? Jesus venceu o pecado, Jesus venceu o pecado, Eu devo vencer, Se eu ando com Jesus, Eu sou imitador de Jesus, Jesus disse, Sede meus imitadores, Então, Observe, Se estão imitando Jesus, Jesus amou o mundo, De tal maneira, Jesus não amaldiçoava, Jesus não praguejava, Jesus amou o mundo, Quando fala o mundo, Amou as pessoas, As almas, É isso que nós temos que levar, Para dentro do nosso coração, Tá certo? Muito bom dia, Que Deus abençoe, Logo mais às seis da tarde, Eu vou iniciar aí, O jejum, Da jornada feliz, Ao vivo, Direto do altar, Do templo dos anjos, Estarei ali realizando, A oração da abertura, Desse propósito, De vinte e oito dias, Serão, Dezoito horas por dia, Que nós estaremos jejuando, Pela sua vida, Pela sua jornada, Para que você venha ter um ano abençoado, Que você venha ter um mês abençoado, Cheio de proteção, Cheio de bênção, E nada melhor, Do que buscar em Deus a proteção, Quanta praga, Quanta peste, Quanta maldição, Vem afligindo esse mundo, Então nós temos que nos estar, Nos escondendo, No esconderijo do Altíssimo, Tá certo? Muito bom dia, Dona Valéria, Que Deus abençoe a senhora, Dona Valéria, Ângela, Que Deus abençoe em nome de Jesus, Tá bom? A senhora, Toda a família, Acompanhando aí o Café com Deus, Com o Pastor Lucas, Dona Maria de Fátima, Bom dia, Deus abençoe a Dona Maria, Dona Aparecida, Deus abençoe a Dona Aparecida, Senhor Ademar, Que Deus abençoe, Hoje três da manhã, Estava acordado já, E lembrando, Hoje não tem monte, Acabou o propósito do monte, Mas sábado nós estamos lá, Firme de novo, Subindo o monte em nome de Jesus, 21 dias, Fiel a Deus, E Deus tem nos abençoado, Deus abençoe a Dona Aparecida, Senhora, Toda a família, O pai, A mãe da senhora, Que Deus dê muita saúde, Tá bom? Força em nome de Jesus, A paz, Pastor, Que Deus abençoe a toda nação escolhida, Amém, Dona Aparecida, Em nome de Jesus, Dona Maria, Senhor Norberto, Que Deus abençoe, Se casasse, A família abençoada, Lá de Marechal, Cândido Rondon, Cidade abençoada, Que nós, Tivemos aí, Prazer de trabalhar, De conhecer pessoas, Como a Dona Maria, Senhor Norberto, Uma família abençoada, E nos acompanha hoje aqui, No Café com Deus, A paz, Obreira Denise, Obreira Denise, Que fez aniversário ontem, Parabéns, Obreira Denise, Ontem, Foi ontem, Foi sábado, 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 Deus abençoe, Taubreira, Que Deus possa aí, Te dar grandes e ricas bênçãos, Em nome de Deus, E principalmente, A salvação, Tá? De tudo que deve guardar, Guarda o coração, Salvação, É o mais importante na nossa vida, Não se iluda, Não se iluda com coisas materiais, Não se iluda, Milagre passa, A prosperidade passa, Mas a salvação, Ela é eterna, Cuida disso, É a Dona Leila, Deus abençoe a Dona Leila, Bom dia, Paz, O povo de Baiti, Em nome de Jesus, A Dona Sandra, A Dona Sandra Carlin também, Ela morou lá em Marechal, Cândido Rondon, A Dona Sandra morou em Marechal, Conhece Pato Baragada, Que bênção, Né? A Dona Sandra conhece, A cidade mais passando, Lá em, Aquela divisa do Paraguai, Lá em cima, Que bênção, A Dona Sandra, Deus abençoe a senhora, A Dona Leila diz, Bom dia, Paz, Pastor Lucas, Bom dia, Dona Leila, Dona Sandra Magalhães, Deus abençoe a Dona Sandra, Senhora, Paulo, A toda a família, Em nome do Senhor Jesus, Que Deus abençoe vocês, Em nome de Jesus, Tá bom? Bom dia, Paz, Bom dia, Dona Sandra, Pastor Eurides, Deus abençoe, Pastor, Senhor e toda a família, O povo de Florestópolis, Manda um beijo para o povo de Florestópolis, Um abraço para esse povo abençoado, Eu comecei o trabalho em Florestópolis, Eu comecei o trabalho em Florestópolis, Num lugarzinho ali, Bem, Uma salinha ali, Bem pequenininha, Tinha ninguém, E nós, Deus abençoou tanto essa igreja, Que nós passamos a sede regional na época, Nós tivemos que alugar o salão ali, Onde era um clube de baile, Alugamos ali, E aquilo ali era muita, Olha, Pensa, Uma experiência que nós tivemos com Deus, Aí em Florestópolis, Aí Deus, Quer dizer, Deus sempre mostrou a grandeza dele na nossa vida, Graças a Deus, Deus abençoe, Pastor, Senhor, Seu ministério, Em nome de Jesus, Tá bom? A Dona Elisnete, Seu Valdir, Desde assim, Bom dia, Pastor, Bom dia, Paz, Que Deus abençoe, Dona Elisnete, Em nome de Jesus, Dona Maria, Deus abençoe, Maria Barbosa, Bom dia, Dona Maria, Seu Adailto, Deus abençoe, Senhor Adailto, Senhor toda a família, Confia que a fé em Deus, Aí tá, Seu Adailto, Confia que Deus vai manifestar coisas grandes na vida de vocês, Esses 28 dias, Vou estar jejuando por vocês, Em nome de Jesus, Tá bom, Seu Adailto? Dona Jane da Rosa, Deus abençoe a Dona Jane lá de Brasso do Norte, Povo abençoado de Brasso do Norte, Um abraço a todos aí, Dona Jane, Bom dia, Paz, Pastor Lucas, Bom dia, Dona Jane, Deus abençoe a senhora, Toda a família, O Omar, Deus abençoe o Omar, Em nome de Jesus, Tá, Firme e forte aí, Seu Luiz, Dona Luzia, Seu José, Deus abençoe, A família Cheves, Deus abençoe poderosamente a vida de vocês, Em nome de Jesus, Tá bom, Bom dia, Dona Luzia, Dona Marisa, Bom dia, Pastor Lucas, A paz, Bom dia, Dona Catarina, Deus abençoe, A paz do Senhor Jesus, Bom dia, Pastor Lucas, Bom dia, Dona Catarina, A Dona Fran, Deus abençoe, Dona Fran, Senhora, Toda a família, Em nome de Jesus, Dona Fátima Aparecida, Deus abençoe, A Dona Leila diz a paz, Pastor, Jejum, Pra mim, Família, Júlio César, Eduardo, Neto, Luiz Henrique, Não tem sorte no casamento, Coloca meu nome no jejum, Já tá, Dona Leila, Tá em nome de Jesus, Tá, Essa maldição que atua aí, Vai cair por terra em nome de Jesus, Tá bom, Nós estamos jejuando 18 horas, Durante 28 dias, No jejum da jornada feliz, Deus vai dar uma jornada feliz, Pra vocês, Em nome de Jesus, Estamos jejuando por vocês, Pra quem acredita, Pra quem tá sofrendo, Fizemos os 21 dias do monte, E vamos agora, Entramos hoje, 6 horas da tarde, No jejum da jornada feliz, 18 horas por dia, Jejuando pela vida, De todos que acompanham a nação escolhida de Deus, De todos que tem crido nesse ministério, Que tem visto Deus na nossa vida, Tá bom, E você vai testemunhar, Grandeza de Deus na sua vida, Porque aqui você vai aprender a buscar, O reino dos céus, E as outras coisas, Deus vai acrescentar na sua vida, Em nome de Jesus, Tá bom, Seu Gilberto, Deus abençoe, Seu Gilberto, Muito bom dia, Paz, Senhor Jesus, Paz, Pastor e Missionário, Família, Nação escolhida de Deus, Muitas bênçãos, Pra esse começo de semana, Muita prosperidade, Em nome de Jesus, Tá bom, Esse mês de fevereiro, Esse mês de fevereiro, Vai ser uma bênção, Seu Gilberto, Deixa eu ver aqui, Esse mês de fevereiro, Muitas almas, Paz, Senhor Jesus, Vai ser assim, Em nome de Jesus, Tá bom, Seu Gilberto, Esse mês de fevereiro, Se prepara, Porque Deus está entregando, A chave do reino dos céus, O que ligar, O que pedir, Deus vai conceder, Lá do alto, A cada um de nós, Em nome de Jesus, Tá bom, Eu quero que vocês acompanhem, Esse jejum, Da jornada feliz, Tá bom, Dona Aparecida, Da lá de Baiti, Deus abençoe, Dona Aparecida, Senhora, Toda a família, Em nome de Jesus, Dona Sandra Conceição, Deus abençoe, Bom dia, Dona Sandra, Deus abençoe, A senhora, Toda a família, A dona Elisnete, Que Deus abençoe, Senhor Eucádio, Deus abençoe, Senhor Eucádio, Senhor e toda a família, Senhor Eucádio, Foi abençoado, No propósito do monte, Tinha lá, Uma causa, Que estava amarrada, Trancada, E pedindo, Pastor, Ora por mim, Ora por mim, Deus abençoe, Já saiu uma parte dessa causa, Ele foi fiel, Devolveu o dízimo aqui no ministério, Senhor Eucádio, Que é lá de Capinzal, Dona Valéria, Então, Receberam, Honraram a Deus, Como Deus honrou a eles, Eles também honraram esse ministério, Porque, Há um Deus nesse ministério, Há um Deus na nossa vida, Nós, Nós estamos aqui brincando de igreja, Você não me vê aqui, Ficar chorando, Pedindo, Para pagar aluguel, Para isso, Não, Nós estamos orando, Para você ser abençoado, E quem é grato a Deus, Quem é grato a Deus, Sabe, O que tem que fazer, Como o seu Eucádio, Seu Eucádio, Orando, Pedindo a Deus, E a Dona Valéria, Dizia, Pastor, Eu não tenho dízimo, Eu não tenho salário, Eu não tenho nada, Falei, Deus vai dar essa causa, A senhora vai ganhar essa causa, E a senhora vai poder honrar a Deus, A primeira coisa que ela fez, Quando ela foi lá, Pegou, Recebeu a benção lá, Saiu a causa dela, Já, Mandou uma mensagem para mim, Pastor, De Deus, E aí já mandei a conta da igreja para ela, Para ela depositar, E ela fez, Eu não pedi, Não forcei não, Simplesmente Deus tocou no coração, E é assim que eu quero, Eu só quero que você dizime, Nesse ministério, O oferta, Se Deus tocar no seu coração, A Bíblia diz que não é por força, Nem por violência, Deus ama quem dá com alegria, Quando a pessoa recebe a salvação, Quando ela recebe a Cristo dentro dela, Ela sabe o que tem que fazer, Está certo? E esse mês de fevereiro, Você que tem causa na justiça, Você que está desempregado, Você que está passando por luta, Seja financeiro, Seja na saúde, Esses 18 horas de jejum que eu vou fazer, Deus vai escancar as portas, Deus vai te abençoar de uma forma grandiosa, Em nome de Jesus, Lembrando, Se você não pôs estar ontem, E você não pegou a terra do monte, Venha buscar a sua terra do monte, Venha buscar essa terra, Para você usar lá, Colocar lá na sua casa, Para Deus fazer com que a sua vida venha lá em cima, Subir em nome de Jesus, Está bom? Em o nome do Senhor Jesus, Estamos, A terra do monte está ali embaladinha, Está ali no altar, A semana toda você pode vir ali, E está pegando a sua terra do monte, Usando a fé em nome de Jesus, Está bom? Seu Charles, Muito bom dia, Seu Charles, Que Deus abençoe o Senhor, E toda a família, Em nome de Jesus, Deus abençoe a todas as pessoas, Que nos acompanham, Tem pessoas que nos acompanham, Pelo fone de ouvido, Está trabalhando, Mas está aí acompanhando, Que Deus abençoe todos, Em nome do Senhor Jesus, Que seja uma semana de vitórias, Uma semana de bênçãos, De muita prosperidade na vida, De todas as pessoas, Em nome de Jesus, Bom dia, Pastor Lucas, A paz do Senhor Jesus, Bom dia, Dona Maria de Fátima, A senhora, E toda a família, Está bom? Que Deus abençoe poderosamente, A vida de todos, Em nome do Senhor Jesus, Deixa eu voltar aqui, Isso aí, Está bom? Gente, Logo mais às seis da tarde, Eu entro, Para abrir aí, O nosso propósito, No mês de fevereiro, Os vinte e oito dias, Dezoito horas por dia, O jejum, Da jornada feliz, Você quer uma jornada feliz? Você quer a proteção de Deus? Você quer que Deus esteja sobre a sua casa, Sobre a sua família? Então você vai enviar o seu pedido, Seis horas da tarde eu entro, Numa live muito rápida, Não vai passar de quinze minutos, Porque vai ser um clamor, Uma oração, Estamos iniciando aí, Esse propósito de vinte e oito dias, Pela sua causa impossível, Pela sua causa impossível, Nós vamos jejuar, Dezoito horas, Para que você tenha uma jornada feliz, No nome de Jesus, Que Deus abençoe a vida de todas as pessoas, Abundantemente, Tenham todos um bom dia, E fiquem na paz, Do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Deus abençoe a todos,